Um idoso de 67 anos foi morto na porta de casa em Santa Rita de Minas. Segundo a polícia, a motivação do crime que vitimou Edson Santos de Souza permanece desconhecida e os criminosos estão sendo procurados. Aí é fazer aquele trabalho de ficar atrás de uma imagem de circuito de segurança ou alguém que tenha alguma informação, né, Tomás? A participação da comunidade, Nico, que tiver qualquer tipo de detalhe para fornecer para a polícia, havia um carro parado há muito tempo na porta da casa do senhor, né, o senhor Edson Santos, de 67 anos, que foi morto por vários disparos de arma de fogo e, segundo informações da perícia, no mesmo momento ele foi socorrido ali para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, lá na cidade de Caratinga. Mas até o trajeto, né, Nico, a distância de Santa Rita para Caratinga pode ter prejudicado também porque esse homem já entrou no bloco cirúrgico já sem vida. Segundo informações, deu entrada já no bloco cirúrgico sem vidas esse senhor de 67 anos. Mas a polícia ainda apurando fatos, pegando imagens, informações, colhendo todos os detalhes, não conseguiu descobrir se esse homem já havia feito algum tipo de negociação recentemente ou se ele se envolveu em algum tipo de briga ou desavença. Então, tudo isso a polícia vai juntar em um quebra-cabeça porque permanece ainda esse mistério na morte do senhor Edson Santos, de 67 anos. A polícia disponibiliza o telefone 181, que é o Disque Denúncia, onde você pode dar qualquer tipo de detalhes e não precisa revelar sua identidade. Se for um caso mais de urgência, o número é o 190. Nico? É, bem explicado, hein, Tomás? Mas o 181 cai para uma central única, né, em Minas Gerais, ele é distribuído depois para aquela comarca específica e o 190 cai direto lá na localidade onde você está descando. Em ambos os casos não precisa revelar a sua identidade, né? É, eu disse que denuncia o significado 181 e 190. Qualquer informação é bem-vinda, né? Qualquer informação ajuda a polícia. Ah, mas isso aqui não tem, não. Passa a informação. Deixa que a polícia é que tem lá um preparo para saber se aquilo tem alguma ligação ou não com o crime. Obrigado, viu, Tomás, por sua informação.